. Eu quero explorar a sua facilidade em fazer mocinhas e vilães no quadro É Rútil ou Raquel? Eu vou te fazer uma pergunta e, quando tocar essa campainha, você se transforma de mocinha para vilã. Você gosta de praticar algum esporte? Gosto. Gosto de vôlei, gosto de... Yoga é esporte? É uma prática. Uma prática dos infernos. Que tem que ficar respirando, pra ficar pensando que merda é essa que tem que ficar respirando. Respirando o quê? Que inferno é esse? Respirando paz, paz que vem da onde? Sabe? A sua vilã é super chique, né? Ela só tem um olharzinho de... O que isso vai trazer pra minha vida? É, gata jogada gostosa. Se alongando o inferno desse. E como é que você, voltando à mocinha, como é que você recusa um convite educadamente? Por exemplo, o ding-dong. Vamos usar a palavra ding-dong. Ai, é tão difícil. Eu tenho dificuldade de falar não. Eu mando tomar no cu de cara. Eu falo, vai pro diabo que te carregue com esse seu... Sua manipulação querendo me levar pro inferno com esse seu projeto. E você, por exemplo, tem alguma coisa que você não faria por dinheiro nenhum no mundo, mocinha? Ai, eu não me prostituiria. Tá legal, maravilhosa. Razers, você é um cara muito respeitado. A gente sabe que você consegue transformar em sonho e fúria, e até em rabiscos e em guardanapo. Eu quero ver se você põe isso na prática agora no quadro MacBethon. Eu tenho um texto pra você, que é um texto da Instinto Amalhação. A primeira montagem com o Instinto Cabeção, que nunca mais foi visto, foi visto vagando, e depois encontrou só com os restos de André Marques, e realmente depois sumiu. Eu quero ver como você faria pra fazer esse texto de uma maneira com mais credibilidade. Eu tenho texto aqui e tenho texto ali. Se quiser sentar, se quiser levantar, onde você quiser. É com você, Lázaro. Mais uma tarde aqui no Gigabyte, e eu nem consegui falar com a Paloma. Eu só queria ter a coragem de chamar ela pra tomar um giga-suco aqui comigo. Estudar junto pra provar... Mentira. Estudar junto pra prova de química do professor Eliomar. Interpretado pelo Paulo Gurgulho. Depois, nos beijarmos ao som de inimigos da HP. Mas não, aquele panaca do cabeção sempre aparece pra atrapalhar a gente. Esse cara não se toca. Ou será que ele também é afim dela? Ele tá sempre olhando pra ela. As famílias são amigas. Será que o Mocotó pode me ajudar? Eu, um simples baixista da Gigabyte. Eu nem sei se ela curte o meu som e o giga-rock que a gente faz. Tudo bem. Se nada der certo, eu vou repetir essa história na temporada que vem, em Malhação. Maravilhoso! Incrível! E assim, a temporada de Malhação teria sido diferente. Ninguém tem o domínio de um programa como você. E a gente sabe que alguns imprevistos acontecem. Esse é o quadro Brilha Garota! Você vai estar aqui apresentando o seu programa e eu vou te dando alguns comandos porque a gente sabe que nem tudo sempre acontece como a gente gostaria. Então, Eliana, começou o seu programa, é ao vivo. Pode começar. A gente não conseguiu escrever nada pra começar o programa. Pode começar como você quiser. Muito boa noite. Um prazer enorme estar aqui com vocês nessa noite incrível. Hoje nós vamos falar com Tata Werneck. Na verdade, Cid Moreira vai chegar pra você, vai ser entrevistado. Ah, nós estamos ao vivo, né? Sim. Então, vamos lá. Cid Moreira vai entrar daqui a pouco. Na verdade, não é Tata Werneck. Daqui a pouquinho vai chegar Cid Moreira pra conversar com a gente sobre o jornalismo da Rede Globo. Tantos anos. Ele vai entrar agora. Ele vai entrar agora pra vocês. Por favor, Cid Moreira! Ele caiu, tomou um tombo com a cara, não vai conseguir entrar. Cid Moreira! Infelizmente, não tem como. Olha só, o Cid Moreira, gente, ele vai entrar daqui a pouquinho porque... O diretor tá falando o quê, diretor? Ah, lógico! Osvaldo Montenegro que vai entrar agora. Osvaldo Montenegro, ele virá agora pra cantar pra gente. Vinde algum produto de Jequiti pra gente, do Osvaldo Montenegro. A gente pode ganhar um dinheiro. Gente, olha só, temos aqui um perfume maravilhoso. Jequiti Negro. Esse aqui é um perfume pra você usar à noite. Chegou Osvaldo Montenegro. Pra você ficar sensual como ele. Aplaudam, Osvaldo Montenegro! Não veio, não veio, não veio. Infelizmente, não veio. Ainda não. É daqui a pouquinho. Ele tá lá conversando com o Cid Moreira. Já, já ele fez, né? Improvida alguma coisa. Chama, por favor, o especialista em cobras que tá aqui. Vamos chamar o especialista em cobras. Por favor, o biólogo Sérgio Rangel pode entrar. Oi, Helena, tudo bem? Mas você não tava falando de amamentação logo? Também, mas eu também sou estudioso de cobras. Também? Eu sou uma cobra que é altamente peçonhenta. Perfeito. Pra acabar com o preconceito em cobra. Quer dizer, as pessoas batem em cobra, num soco em cobra na rua. E isso tem que acabar. Isso é verdade, tem que acabar. E uma cobra que pra gente perceber, se você quiser manusear, é uma cobra que a gente pode perceber que ela é totalmente mansa. Ela é... Ai! Não deixa perceberem que ele foi picado. Não deixa perceberem que ele foi picado. Ah, gente. Você teve um probleminha, querido. Não deixa perceber. Você teve um probleminha. Não tem problema. Vende um produto. Vende um produto de equitia. A produção tá aqui. Mostra ali pra produção. Mostra ali pra produção. Olha lá. Olha que bonitinha essa cobra. Ela não pica. Chama de volta. Chama de volta. Ela dá uma audiência. Olha que interessante. Chama de volta a ele. Chama de volta. Ele já passou pela produção. Agora vem cá, querido. Vem cá. Vem cá. Mostra a cobrinha. Limpa a mão. Mostra a cobrinha. Mostra a cobrinha. Que bonitinha. Nossa, que gracinha. É a cobra coral vermelha. Ela realmente... Dança pra gente, Helena. Dança pra gente. Ela dança. Quem que dança? Eu? Dança você. Ah, eu danço. Então, vou dançar. Você pode ir embora. Canta melô da cobra. Melô da cobra. Melô da cobra. Melô da cobra. A cobra vai subir. Chama de volta. Chama de volta. Chama de volta a ele. A cobra vai descer. É. A cobra. Vem cá, lindo. Vem mostrar a cobra. Agora chama o break. Chama o break. Maravilhosa. Vem pra cá. Um pouquinho a gente volta a ele. Hoje não, hoje sim. Você fecharia aquele contrato com a Ferrari? Se eu fecharia aquele mesmo contrato com a Ferrari? Sim. Você teria saído da Fórmula 1 quando você saiu? Eu tô fazendo pergunta porque eu não faço ideia do que fez. Só precisa ser pior. Na verdade, entraram no meu lugar comprando a vaga. Então, eu não teria saído. Ah, é tipo negócio de táxi? Você tem que comprar autonomia? É, mais ou menos, assim. Você precisa botar mais ficha. Não, eu tava... Enfim, eu não teria saído. Eu continuaria pelo vigésimo ano. Você continuaria. Teria tido mais filhos, Bel? Ah, eu queria uma menina, mas ficou por aí. Eu também. É? Que doideira, que coisa louca que acontece com a gente. Você tem tomado remedinhos para calvície? Olha, eu já tomei bastante. Deu até uma melhoradinha. Não, tá maravilhoso. Eu tô zoando. Se não tiver uma câmera aqui, assim, filmando... Não, mas o seu cabelo tá maravilhoso e isso aqui também. Posso falar? Você que é um cara que vende muitas coisas, um espaço subsetário foda, um anuncio aqui, você já vende, na verdade, os seus produtos. Isso a Globo não mostra? Já apresentou o Jornal Nacional segurando um xixi desesperado, falando, meu Deus, por que eu não fui o toalete antes? Não. Não. Eu me lembro, não. Tá. Já grudou um chiclete debaixo da bancada? Também não. Claro que não. Foi uma pergunta sexta série que eu fiz agora e eu peço, inclusive, perdão por isso. Já passou um trote pra alguém da Globo usando voz de Cid Moreira? Também. Não. Aconteceu o seguinte, que eu queria desconto de um determinado móvel que eu tava interessado, eu liguei pra fábrica pra ver se conseguiu desconto. fala, eu quero falar com o Gênero. Quem é o gerente ou o diretor aí? Mas quem quer falar com ele? É o Cid Moreira. Aí o cara... Não acreditava. Não acreditou. Já se escondeu debaixo da bancada pra dar um susto no bone bone? Não, né? Claro que não. Desculpa, Cid. Desculpa. Tô arrependida. Não, não. Desculpa, sim. Mais uma vez, o Jornal no ar também começou a pegar fogo, porque um plástico assim encostou numa dessas luzes aí, quente, começou a pegar fogo e aquela fumaça toda, a gente não sabia se continuava ou não, até que botaram o slide lá, mandaram a gente sair, eu saí tossindo. Aconteceu isso. E já se perdeu no meio de uma notícia? Começou a ler e falou, cara, faço a menor ideia do que eu tô falando aqui? Não, isso... Não, não. Você conseguia, por exemplo, ler a notícia pensando em outra coisa? Tá tipo, ah, meu Deus, eu vou fazer mercado hoje ainda e hoje o Brasil... Isso eu não consigo. Isso é coisa de mulher, né? Pensa em várias coisas ao mesmo tempo. Dizem que as mulheres, pelo menos a minha diz isso. Eu, por exemplo, se eu tô falando com você e outra pessoa fala aqui, daí eu não ouço você nem ela. Porque a mulher consegue pensar em duas coisas ao mesmo tempo. É. Tipo, eu tô com o Rafa e penso no meu ex sempre direto. Tipo, esse tipo de coisa. Já teve uma crise de riso no meio de uma notícia que você teve que segurar? Também não. Você é tão profissional. Notícia não. Notícia não. Mas em velório, sim. Porra, notícia nunca. Mas velório! Mas velório... Já teve crise de riso em velório? É. Mas pela posição do morro... Coisas da vida, né? É, às vezes você ri de nervoso, né? Lógico. E já fez o seu colega se desconcentrar? De bobeira? Antes? Tinha esse clima de concentração? Boa noite. Começando... Não, uma vez eu fiz... Isso já é antes do jornal. No jornal, quando eu tava na equipe do Fernando Barbosa Lima, eu tinha... mania assim de imitar o Zaru, né? Lembra do Zaru? Um ali do quinto dois? Um lourinho? Tô lembrando. É o da Legião da Boa Vontade. Alguém aí lembra? Só conhece o Legião da Boa Vontade? Ele falava... Irmão! Ele falava assim... Irmão! Então, os apresentadores sentavam nos bancos altos. Eram cinco, seis. E quando eu fui passar a última, eu fiz de brincadeira assim... No final... Não é irmão? Falei imitando... Aí o outro entrou, não conseguiu falar e acabou o jornal ali. Aí começaram a rir por causa disso. E já julgou uma notícia? E hoje o Brasil começa, não sei o quê, pensando... Ah, tá bom, vai nessa. Grande merda. Já julgou uma notícia que tava dando? Não. Não. Eu sei. Falei zoando. Falei brincando. Eu sei, tô brincando. Já ficou mexendo a boca, fingindo que estava falando aquela conversinha no final? Porque a gente sempre quer saber... Acaba o jornal, boa noite. Tem uma conversa maravilhosa ali e a gente não sabe o que que é. Não, porque muita gente tem se dado mal. Esquece que tá com microfone, né? E muita gente já perdeu o emprego por isso. E como foi se separar, por exemplo, do Sérgio Sapelém? Mas vocês moram juntos ainda? Sérgio Sapelém, como é que foi essa separação? Porque é quase um casamento. São muitos anos juntos, né? Foi um grande parceiro. O que ficou mais tempo comigo foi ele. Não há dúvida. Teve um período aí que ficou Céus Freitas, que hoje tá na Record. Aham. Deus me livre, Cid, aqui não pode falar esse nome, não. Não? Porque eles entram, levam nossos atores, fazem novelas... Não. Cada vez que falam o nome deles, são três Samara Filipe que vão embora, pelo amor de Deus. Aqui não pode. Tudo bem.